Agora veja só que bom exemplo. Comerciantes e empresários de Montes Claros colocaram em prática um projeto para matar a fome de animais de rua. A corrente do bem se espalhou por vários bairros da cidade. Toda manhã a rotina é a mesma. O trabalho de repor a alimentação dos animais de rua se tornou um grande prazer para essa comerciante de Montes Claros. A primeira tarefa do dia é cuidar dos animais que eu já tenho em casa resgatados, mas assim que eu abro essa porta a primeira coisa que eu faço é ir lá dentro buscar ração e água, fazer a limpeza. Depois de tantas tentativas para conseguir alimentar os bichinhos, ela encontrou o suporte ideal para dar conta do recado. Antes de eu ver essa divulgação do pessoal, eu colocava, às vezes até um copinho descartável mesmo, né? Porque as vasilhas, infelizmente as pessoas passam e pegam. Eu já perdi várias vasilhas aqui com a intenção de ajudar os animais colocando água e ração. Furtam mesmo? Furtam, furtam mesmo. E passam, pegam, derrubam, chutam. Esse kit de alimentação dos animais de rua usado pela Cecília faz parte de um projeto chamado Campanha de Alimentação Solidária. Mas a ideia do projeto é desse outro comerciante da cidade. Ele sentiu a necessidade de modernizar o jeito de alimentar os animais que tanto sofrem nas ruas. A minha esposa, né? Nós tivemos ideias de fazer alguma coisa. Aí ela, mas a minha cunhada, procurou na internet e encontrou esses kits de comedores e bebedores. Desse modelo? Desse modelo. Aí você começou a pesquisar? Aí eu comecei a pesquisar como que era feito e nós foi desenvolver, né? Através da internet, os bebedores. Colocou na porta da loja, aí resolvemos fazer alguns kits e doar pela cidade, porque na nossa região tem muitos cachorros de ruas. Tudo é feito em uma oficina improvisada, na garagem da casa dele. À primeira vista, o kit do Campanha Solidária aparece simples. Dá pra ver que são usados canos e conexões de PVC, poucas ferramentas, cola e muito esforço. Mas existe uma grande diferença entre o comedouro e o bebedouro. E aí vai um segredo importante para evitar o desperdício de água. Coloco uma boia, tem uma boia também dentro dele, que é feita para segurar a água. E cola, né? O silicone, braçadeiras, que é usado para fixar, parafusos e buchas. Quatro bairros da cidade já receberam os kits e os animais estão adorando. Eles aparecem bem de manhãzinha ou no fim da tarde. Nesses vídeos feitos por moradores, os bichinhos se alimentam tranquilamente. E acreditem, eles fazem até fila para esperar a hora do rango. A prefeitura de Montes Claros estima que hoje existem cerca de 10 mil cães e gatos vivendo nas ruas da cidade. O projeto do Eggson ainda é pequeno, mas faz uma grande diferença. Cada kit que ele produz tem a capacidade de alimentar de 15 a 20 animais por dia. Isso vai depender de quem está cuidando do local na reposição da água e da ração, por exemplo. Em pouco mais de 20 dias de trabalho, ele já conseguiu produzir cerca de 40 peças. Tem um custo, né? Fica muito caro, fica barato. Como é que é? Fica em torno de uns 60 a 70 reais cada kit, né? Porque a gente compra uma vela de filtro, compra a boia, né? E é caro essa boia e essa vela. Dona Benedita tem um bebedouro improvisado em frente à casa dela no bairro Renascença. A dona de casa aprovou a nova ideia. É importante, né? Que as bichinhas é a mesma coisa de um ser humano, né? E para todos que aderirem à ideia, a iniciativa vai muito além do que simplesmente alimentar os bichos de rua. Esse é o meu objetivo também com isso. Não só cuidar dos animais, mas despertar o interesse nas outras pessoas para que juntos possamos ajudar mais. No fim das contas, custa muito pouco, né? O dinheiro que é empenhado nisso aí deve vir em retorno com outros sentimentos. E as pessoas estão fazendo um bem para a comunidade, tirando esses bichinhos que ficam comendo e mexendo em lixo aí. Deve ter sido inspirada essa ideia em uma outra ideia semelhante que a gente mostrou há pouco tempo aqui no Mais Notícias mesmo, aqui no Sul de Minas, em Pouso Alegre. Tomara que se espalhe mais por outras cidades aí do Estado. Obrigado.